E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Dungeons 3 Aí vocês estão vendo aqui que eu já terminei né, mas vou ser sincero, eu terminei usando o cheat Aí agora nessa Gameplay eu vou usar Vou jogar sem cheat, tá? Então vamos lá E fora que o esquema desse jogo é bem complicado né Então eu demorei pra aprender né É lógico que eu também fiquei pulando ou escapando a parte do tutorial Mas cara, tem muito upgrade pra fazer nesse jogo Tem muito detalhezinho, você não pode tipo Aplanar todo o lugar e fazer um monte de estrutura, não dá Tem negócio de eficiência Então tem uns negócios assim bem chato E tem outro que muita coisa assim, não é automático É no modo manual Temos finalmente chegamos ao Dalaran Com uma pedaço, eu quero dizer, com uma pedaço Nós vamos atingiramente a cidade e atingirá A China é muito orgulhosa! Oh, mas, um... Podemos solucionar isso de paz em vez? Eu quero dizer, talvez eles querem descanso. Talia, seus atos malos não foram desnotados. Você se convidou para o mal e matou a Grimli. Você levou um armeio de mal aqui para Dolaran. Eu não posso permitir isso, porque eu luto pelo capitalismo e neoliberalismo. Eu quero dizer, amor e justiça. Eu sou Jaina Overproud, e no nome de Dolaran eu vou te punir! Oh, ok. Eu acho que podemos esquecer a solução de paz. Os armados de mal! Fora! Certo, ou extremamente estúpido, os dois bonitos de Dolaran derramam-se-mão-e-mão-e-mão-e-mão. Mas eles poderiam fazer nada contra seu poder concentrado, seus músculos e seu sangue. Ainda não está terminando, como se um pequeno pequeno demônio pudesse estar contra mim. Thunderbolt, voe e venha! Um espelho poderoso atingiu a Grimli, instante evaporação de todos os criaturas ruins em torno dele. Ele pareceu muito ruim. Ei, isso não é justo! Apenas espera! Apenas está parecendo uma missão que teve no... como é que fala? No StarCraft II. Ele fica disputando magia. Aí você tem que colocar as tropas por perto. É uma disputa de Kamehameha. Disputa de magia. Oh, ferrou! Oh, ferrou! Agora... Cadê, 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 cadê? Eu tenho que pensar rápido. Eu tenho que pensar rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Onde fica? Oh! Tá! Eu tenho que alterar o lugar aqui, né? de... A primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Coloca um caminho único. Tá? Aí depois você vai ter que fechar. Cadê? Aí vamos fechar aqui. Feito isso, faz os caras darem uma volta. Assim você consegue dar... Ter tempo de... Preparar sua defesa da sua base. Então é um negócio chato. Mas... É bom você fazer. Mas deixa eu primeiro fazer isso aqui. Deixar... Ahn... 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 Caraca. Cadê? Aí daqui. Daqui. Vou fazer... E até aqui. Aí. Daqui. Vou fazer... E até aqui. Pronto. Aí, vou ter que fazer a cobrinha. Deixa eu fazer esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Este aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vamos, vamos lá, vamos lá. Será que é aqui? Não, não é. Não, entra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar minhas trapas aqui. Os heróis de Dolaran finalmente se juntaram a sua coragem e se moviam perto do Crowley para intensificar o seu líder, Yaina Overproud. Aí você coloca aqui e ele começa a avançar. Ih, ferrou, ferrou, ferrou. Ué, morreu. Oh, ferrou. Ah, meu, que droga, 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 droga. Ah, que droga. Malditas aranhas. Ah, meu, que droga, 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 droga. Acho que fiz besteira. Ah, vamos. Ah, não é fácil, não é fácil. Ah, tem duas torres aqui, então não vai dar pra avançar por aqui, não. Ah. Ah, tem esses spider. Caracas. Eu preciso de... Cadê? 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 E aí, cadê? Ah, meu. Ah, meu, ferrou. Malditas aranhas. Ah, meu. Eu tinha que causar, né? Malditas aranhas. Malditas aranhas. Mais ela não foil rapido. Menounho e senha? Non sorrisos naquela pele. Ouro? Malditas aranhas. Vamos lá. Oh, caracas. Morreu todo mundo? Ah, meu, sério? Ah, tá de brinques. Eu destruí-lo. Não é um problema. Estou meio... Busca aqui no momento. Um grupo de heróis fez seu caminho para o domingo para levar as armas do mal em uma espalda de dois fronteiros. Fortunadamente, o underground foi laced com trams e assim por diante, para que eles não tenham chance. Você fez lacer com trams, não é? Nossa, tá bem difícil aqui. Tá bem difícil. Deixa eu fechar aqui. Bom, ainda bem que eu fechei, né? Então eles vão fazer pelo caminho mais longo. Oh! Tá. Mas que droga! O que é que eu ia fazer? Ia fazer o negócio de caixa. Boxes. Ai, eu... Eu tenho que pensar, pensa logo, pensa logo, pensa rápido. Pensa rápido, pensa rápido. Pensa rápido. Mata, 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 mata. Vamo, 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 vamo. Aí, deixa eu fazer isso aqui, tem que fazer o negócio de mana, mana, acho que tem, tem aqui, tá, feito isso, vamos, vamos. Deixa eu pegar esse Evenness aqui, o preço de Evenness. Oh, 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 vamos matar eles. Não mais ataques, por favor. Tem algum upgrade pra fazer? Mais, vamos, no, no more time. Vamos, 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 vamos. Pode ser daí. Deixa eu colocar aqui o sala do tesouro. Ae! 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 Sala de guerra! Sala de guerra! Sala de guerra! Cadê? 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 Sala de guerra! Sala de guerra Batuques Aí vou ter que fazer mais um Fazedor de De frango Frango, frango, frango Tem que ser rápida Tem que ser rápida Aí vou fazer a sala dos caras pra dormir Dos orques Sala da grana Sala da grana Sala do tesouro Assim eu ganho dinheiro mais rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vamos, vamos, vamos Sala do tesouro Sala do tesouro Ah, cadê, 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 cadê Cadê Vou fazer mais um 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 desse aqui Mais uma caminha Horda, 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 horda Horda Vai ter que fazer o Armadilhas Armadilhas Vou destravar Ah, meu Deus Pronto Vai ter que fazer o Tinker O Tinker eu vou fazer aqui Vou deixar aqui Opa, opa Venha Próximo Próximo Vou destruir Esse negócio aqui Ah, preço de 8 de caixa Ah, Kurukus Vou ter que fazer mais Fazedor de caixas Acho que vou ampliar aqui Dinheiro, dinheiro Tem mais uma que mina Tem mais uma mina aqui Fazedor de caixa Caixa, 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 caixa Aqui é bem dinâmico Aqui, né Upgrades 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 Vou fazer esse aqui E a biblioteca Ah, meu Amém 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 Vou fazer outra sala do Tessouro aqui. Nossa, quanta grana! Ah, frango, frango. Ah, frango. Ah, frango. Tinker, 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 cadê Tinker? Não, cadê? Agora sim. Aê! Vou fazer mais um fazedor de caixa. Cadê? Vou fazer o cofre aqui, mais um. Cadê? Pronto. Aqui, já deu? Cadê? 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 Ah, é aqui. Vou fazer mais um. Aqui pra guardar dinheiro. Aqui já deu? É, aqui já deu. Aí vou fazer algumas armadilhas. Vou fazer aqui o portão. Vou colocar. Ah, acho que eles podem dar mais umas voltas aqui, né? Eu vou fechar aqui. Vou colocar uma parede de fogo aqui. Ah, vou colocar mais um aqui de tropa. Mais um de tropa. Aí o próximo. Eu vou colocar um... Ai, caraca. Por que eu coloco um? Mais um aqui. Limp. Ferrou, ferrou, ferrou. Oh, ferrou. Ataca, ataca, ataca. Tá, 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 tá. Hum! Aí, aí. leave. Tem que fazer mais frango. Ah... Vou ampliar aqui. Tem que colocar aqui. Tem que rak, um cara tab ownership. Tem que colocar a armação aqui. Quer saber? Vamos avançar aqui Vou destruir esse acampamento Deixa eu comprar o livro E destruir o acampamento Primeiro mata a menina, que dá o healing Eu matou ela, o resto para matar é de boas Eu vou fazer aqui o negócio Cadê? Vamos Pronto Aê Aê, vamos para cá Eu preciso comprar um negócio de magia Cadê? Magia, magia, magia Ah, portal Aê O negócio aqui tem que ser rápido Ah, cadê? Eu vou ter que fazer a biblioteca Frango, 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 frango Eu vou fazer a biblioteca aqui A mega biblioteca Oh, 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 quem mandou atacar? Ferrou, ferrou, ferrou Eu acho que eu não devia ter avançado tanto assim Não, avança não, porra O avançado O avançado O avançado O pensamento Que insidioso De errar uma chave de tortura E aí Imagina se as torturas Podiam ser usadas Para persuadir heróis De defecção Para o bem Quer dizer Para o lado direito De diabólico Ha, 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 ha Espera, tem alguém Que tem que comprar? Não, não Não, não precisa Ah, cadê? Frango, frango, frango Ah, sério? Ah, mano Hum, o que que ia fazer? Mana, 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 mana Caralho Cadê? Magia, magia Tá Eu sei isso Não Ah, meu portal Eu não sabia Que destruir a portal Cada uma Biblioteca Biblioteca, biblioteca, biblioteca Ah, tem que fazer Do undead 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 Depois do undead Vou fazer um negócio De relaxation Vai até o final, vai Vai ter que fazer mais frango Mano Mano Mais frango Mano 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 O que é isso? As espadas se espalharam durante a terra. Droga Vamos, vamos Oh caracas Preciso fazer cerveja Undead, undead Undead Ah meu Deixa eu fechar aqui Aí, undead Undead, undead, undead Mas depois do undead vou ter que fazer prisão Vou fazer prisão aqui Prisão, prisão, prisão Resort Né Eu vou comprar mais tropas Né Aí o próximo Eu vou comprar esse aqui Prisão, prisão, prisão Ae Prisão, 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 prisão Eu vou fazer um local de relaxar Cadê? 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 Oh, mano, ferro, 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 ferro. Ah, droga, droga, droga. Vamos lá. Oh, oh. No, ferro, ferro. No, 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 no. Se ele puder ter suporte, ele morreria. O Dungeon Heart está sendo atacado. Ah, droga, 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 droga. Ah, droga, 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 droga. Não, vamos. Ah. Nossa, que difícil, meu. Eu vou fazer... Ah, meu. Caraca. Vou fazer algum upgrade aqui. Ah, não dá. Ah, 250. Tem que fazer cerveja. Cerveja, 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 cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. Cadê? Tinker, 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 tinker. Não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Sério? Ah, que droga. Ah, que se dane. Um deles volta. Você. Vai ficar aqui fazendo armadilha. Aí, deixa eu ver. Ah, tem que fazer cerveja. Ah, meu Deus. Cerveja, cerveja, cerveja. Ah, cerveja. Meu, por que não clica a maldição? Cadê? Isso aqui? Ah, que droga. Que droga. Meu, tá vindo muito ataque. O que é isso? Os inimigos entraram no dungeon. O que é isso? 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 Vamos fazer aqui Rotate Flamer Vai demorar, vai demorar Oh, isso aqui parece interessante Rotate Flamer Eu vou fazer, cadê, cadê Rotate Flamer, Explosion Treasure, Tar Pit Tar Pit parece ser interessante Esse aqui, ah, cadê Esse aqui parece ser interessante também Ah, tem tanta coisa interessante Vamos comprar mais troca Ah, 250 Precidíveis Cadê, 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 cadê Rotate Flamer É, esse aqui Esse é bom Aí eu vou colocar Ah Esse aqui, aqui Esse aqui 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 E aqui E a bola de boliche Tem que fazer bola de boliche Né Aí cadê o portão Portão, portão Eu vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui E vou fechar aqui E fechar aqui Tá Aí o que mais vai fazer? Ah Eu vou comprar mais um desse Dá pra Mais um De troca Isso Aí Mais um De Esse aqui Beleza Esse aqui Esse aqui Fica aqui Aí o resto Volta para O portal Tem um acampamento Aqui Tem um Ahhh Tem que fazer O upgrade de magia Tem 250 O que é isso? Há inimigos em seu domingo. Vou soltar o portal aqui. Vamos atacar aqui. Vamos, vamos. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ai. Acho que não tem mais. O que mais que vai fazer? Cadê? 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 Para de ficar comprando coisa desnecessária. Ah, 350 O que mais que eu compro? Quem eu compro? Um deles fica aqui Vamos aqui pra cima Eu preciso pegar pontos de Eviones Que sufoco Mata essa daí Eu tenho que fazer mais cerveja Vamos atacar, vamos atacar Eu preciso pegar pontos de Aêêêêêê Aqui tem vários negócios aqui, né? Vai ter que atacar por trás Aqui, não dá pra atacar não? Não, não dá O que é que tá fazendo healing? Vamos fugir Vamos fugir, vamos fugir Oh, maldição Eu perdi tropa Cadê? É, falei? Sério? Eu vou atacar aqui por trás Vou guardar aqui Ué? Nossa, que besteira você fez Piquepetes Ah, mano Ah, mano 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 Que besteira você fez Que besteira você fez Que besteira você fez Que besteira você fez Ah, mano Cada uma, hein? Vou fazer mais tropas Vou colocar esse aqui E mais esse aqui E mais esse aqui Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêe ae e e ae ae tais peat porque você tem o o o o o Vamos lá. Vai fazer mais cerveja, 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 cerveja. Ah, estou sem caixa. Krukus! Um ogro fica aqui. E o resto vem para Kaur. Eu vou fazer o upgrade aqui da cobra. Para aumentar o healing. Depois eu vejo. Mas depois disso... A torta chamber? Ah tá, tá, vou fazer. Uma vez que eu estou terminada com você, eu vou levantar o Dolaran para a terra. Você nunca me derrubar. Ei, eu realmente não quero te dizer como jogar o jogo, mas saiba seu dedo e, finalmente, construir aquela cembre de relaxação para os seus demônios, maldito! Eu desculpe, mas isso tem que ser feito. Tá, 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 tá. Caracas! Meu, tem... Tem tanta coisa para fazer e os caras ficam reclamando aqui. Ah! Vou fazer essa chamber of relaxation. Ah! 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 Ah, o que é isso? Um ogro fica aqui e o resto vamos atacar! Recua, 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 recua e venha! Aí, vamos atacar essa bosta! Vamos atacar essa bosta primeiro! Aí! Vamos fazer o upgrade da cobrinha! Ó, já fiz! Tá, vou fazer... Esse aqui! Mata vocês! Mata vocês! Tem que comprar mais alguém? Não! Tá tudo vivinho! Vivinho da Silva! Vou ter que fazer mais frango! Mais frango! Mais frango! Tem que comprar mais frango! Vamos voltar? Tá, vamos! 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 Aí vamos usar aqui o Portal O que mais que eu vou fazer de upgrade Vamos voltar Ah, eu preciso de mana Mana, 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 mana Mana shrine Fazer mais mana shrine Oh, aqui tinha mais um O que que eu ia fazer? Eu ia aumentar Fazer mais caixas Mais armadilhas Ah, eu tô sem dinheiro Ah, armadilha, armadilha, armadilha Esse aqui Cadê? Esse aqui Ok, Crowley Destrói esses armadilhas Nunca O seu ridículo demônio Não tem poder aqui Comprei mais um De tropa Quem eu compro aqui? Vou comprar essa aranha Pra ver o que que ele tem de bom Tá Aí depois dessa Um ogro fica aqui Pra fazer as armadilhas E o resto Vamos avançar Eu vou aqui por baixo Eu vou pegar mais pontos de Iveness Vamos para cá Vamos para cá Oh, duas frentes É sacanagem, né? Eu entendo Essa tortura O que os heróis É torturados Realmente é Bastante Especialmente Quando você preferir Picar flores Ou Pega Claro Eu entendo Eu realmente Eu entendo Mas então Me diga O que você está fazendo aqui? Se você puder jogar O bom heróis Em todos esses outros Games Agora Faça um movimento E pule a tortura Para que possamos ouvir alguns heróis Scream Tá, vou fazer Aí Venha Vou fazer A droga Do Torture Chamber Pronto Cadê, 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 cadê Tartur Chamber Tartur Chamber Tartur Chamber Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar O maldito O maldito O maldito Tem sucesso Construído a Tartur Chamber O que pode Agora Persuadir Heróis Para ver Os benefícios Do lado Do lado Do lado É só Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Atacar Oh, finalmente Agora vamos atacar Essa bosta Ó, ataque vindo Acho que eu ganho Alguma coisa Destruindo Esses caras Não, espera um pouco Acho que eu Acho que eu Vou usar O 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 Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui o negócio, vou fazer mais gerador de mana. Esse negócio de fogo é muito bom. Beleza, agora a gente tá, tá forte aqui. Agora só ouro que tá faltando aqui pra ficar perfeito. Aqui eu vou comprar, vou comprar mais um desse aqui. Não, não dá, tô sem dinheiro, 300. Só mais um pouco, só mais um pouco. Que magia que eu compro, hein? Ah, esse aqui é bom. Brainwatch, Tentacle, Manabamba, Underdrys. Pronto, acho que a gente já fez, né? Vamos pegar aqui. Vou jogar aqui. E o reto vai aqui pra baixo. Eu sabia. Eu sabia. Que iam atacar aqui embaixo. Eu vou jogar aqui embaixo. E eu vou jogar aqui embaixo. Eu vou jogar aqui embaixo. Não, eu vou jogar aqui embaixo. O que é esse? O que é esse? Eu preciso de ouro! Aqui já fiz. Aqui também já fiz. Aqui já fiz. E aqui já fiz. Nossa, mas foi difícil essa fase aqui. Ah, eu disse, vai! O que a desigualdade de avóis foi que a doogodas foi no botão, e ela já eliminou o problema. Tudo que ainda foi que a doogodada Jaina, se perguntou o que foi de seu plano primitivo. Oh, Kurokos, mata essa maldita aqui. Vou matar essa, essa outra aqui, vai morrer, ae, invasión, ae, matar, e matar, e matar. Ae, invasión, ae, invasión, ae. 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 O que é isso? Vai, Crowley. Vá e peça o magician sem poder. Ah, eu quero dizer... O pitfick já tinha acertado ao Yina Overbrow. Ele tirou por as paredes como se fossem papel. Essa fase não foi fácil, gente. Não foi fácil. Pô, eu tava querendo destruir aquelas duas outras estruturas. Me tirou o prazer aí. Acabou? Sério? É. É isso, gente. Então, eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comento e compartilho. E se inscreva no canal. Valeu!